de uma paisagem, todos os detalhes, hoje nós vamos fazer ela com os tons um pouquinho mais queimado eu tenho feito, tem inclusive no meu canal, quem não é inscrito pessoal, já aproveita, vai lá se inscreva aqui no nosso canal, assine o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades, tudo que tem acontecido e vamos lá, eu vou começar com vocês pessoal, vou colocar aqui um rio, um riacho aqui deixar o céu bem mais suave, um pouquinho mais queimado, do lado de cá eu vou manter aqui o azul hortência Puxa vida pessoal, é complicado né, depender da internet hoje em dia, mas que bom que temos ela sem ela seria mais complicado ainda, olha só pessoal, eu coloquei aqui o azul hortência com um pouquinho do vermelho de cadmium alaranjado e do vermelho chinês, o vermelho de cadmium alaranjado a função dele é neutralizar a cor e o vermelho chinês dá uma leve arrocheada só para sair daquele céuzinho azul com as nuvenzinhas brancas, vamos dar um colorido a mais Eduardo, vou te interromper um pouquinho para você vir aqui para recomeçar só um momentinho gente muito bom obrigado Amém. Tivemos um probleminha aqui, pessoal. Rita, eu vi que você entrou aí. Daqui a pouquinho já a Jordana é quem está me auxiliando aqui. Aí ela já vai passando aí para vocês. Tivemos um probleminha ali, mas já solucionado. A Jordana está me auxiliando, gente. Eu estou no Paraguai, em Santa Rita, na Moldoarte. A parte de cima sempre fica um pouquinho mais escura e conforme vai descendo, já vai ficando mais clara. Estou utilizando aqui os pincéis. É o pincel da Condor, referência 456, número 22 e a tinta Aólida Acrilex. Agora vou limpar um pouquinho já para mudar. A internet está certa? Você logou na certa? Tenta mais uma vez. Isso não deu certo. Eu acho que é problema da internet. Resolvido aqui, gente. Agora vou entrar aqui com branco e vermelho de cadmium alaranjado. Vai dar um rosadinho bem suave. Eu sempre utilizo essa cor aqui na parte de céu ou em regiões que eu faço um pouco mais fria. Eu sempre coloco um pouquinho desse rosado aqui. Uma das características das minhas pinturas. Integrar aqui já com o azulzinho do céu. Lembrando que vai ser uma paisagem com os tons um pouquinho mais queimados. Um colorido um pouquinho diferente, pessoal. Brincar um pouquinho mais com as cores hoje. E aí para vocês que estão nos assistindo aí, gente, peço desculpa. Semana passada tivemos um probleminha na internet. Até para avisar para vocês que não teria... Não teria nossa live e ficou complicado. Mas enfim, vamos lá. É como eu havia falado antes. Depender da internet, às vezes... Dá um acelerado aqui. Hoje a internet está nos perdendo peças aqui. Vamos ver como que vai ser. Vou colocar até um pouquinho do alaranjado. Dá para dar uma impressão de um pôr do sol. O sol mais da direita aqui para a esquerda. E dá um retorno para a gente, pessoal. Se vocês estão conseguindo, através do Facebook... Apareceu algum recadinho no Facebook, Jordana? Não. É isso que eu estou tentando olhar aqui através do meu... Se está realmente transmitindo. Porque eu estou achando que não está. Se não tiver, aí vai ter que reiniciar. Eu acho que não está. Ah, tá. Beleza. Por isso que não está chegando. Não está chegando nada. Bom. Fazendo essa integração aqui das cores. E aí no YouTube está indo tranquilo, Jordana? Agora sim. Pessoal, desculpa, Jordana. Eu vou aqui tentando. Vai tentando isso. Aqui, pessoal, estou usando o azul hortência com um pouquinho do vermelho de cadmium alaranjado para fazer a base aqui das nuvens. Vou botar mais algumas nuvens. Na parte superior eu vou tirar o excesso aqui. Na parte superior eu vou pegar... Pô, Zenete. Seja muito bem-vinda. Aqui do fundo, pessoal. Nós vamos começar. Já vou pôr azul hortência. Laranjado. Do vermelho de cadmium alaranjado e do alajado. Com o branco também. Hoje vai ser um pouquinho diferente das que eu normalmente tenho colocado aqui. Já começa com os tons mais queimados. Alaranjado, um pouquinho do azul hortência e muito branco. Desse outro lado, que é o lado que está vindo a luz. Vou esfumaçar, pessoal, que para dar essa profundidade tem que ser bem esfumaçado mesmo. Conforme vai ficando mais próximo, vai ganhando mais nitidez. Vou usar mais o azul hortência com o alaranjado. Qualquer dúvida, gente, é só deixar um recadinho aqui. A Jordana vai me passando. O pessoal está falando que está travando no YouTube também. Aqui, pelo menos agora, não está travado para mim. Eu não sei como está, se alguém quiser me dizer agora como está, se está conseguindo ouvir, se está travado ou não. Dá um retorno. Dá um retorninho aí para a gente, pessoal. Está bem complicado. O Facebook parou, né, Jor? Agora o Facebook voltou. Eu saí e comecei de novo. Agora sim, o primeiro comentário. Agora que apareceu o pessoal começando a assistir a live. Acho que agora ela é de verdade. A gente conseguiu começar ela de verdade com o Facebook. Já tem 19 pessoas agora. Pessoal, sejam todos muito bem vindos. Nossa, tivemos bastante contratempo aqui. Agora vai. Então, para quem está chegando agora, pessoal, eu vou fazer uma paisagem aqui com os tons um pouquinho mais queimados. Tons mais terra. Uma coisa que é muito importante é, mesmo que os olhos no céu, usar aqui embaixo também na parte da vegetação. Por isso, eu vou pôr até um pouquinho mais o vermelho de cadmium alaranjado nessa parte dos morros. Conforme vai chegando mais para frente, vai ganhando mais nitidez e ficando um pouquinho mais esverdeado. A gente consegue definir melhor as cores. Sérgio Barbosa. Olá, Silvio Duarte. Grande mestre. Boa noite. Ô, Sérgio. Boa noite. Seja muito bem vindo. Luciene. Boa noite. Boa noite, Luciene. Seja muito bem vinda. Oi, Vânia. Agora sim, ufa. Um abração, Duarte. Oi, Vânia. Um forte abraço para ti também e para todos que estão nos assistindo aqui. gente, não consegui fazer a live da semana passada, já até falei isso aqui mas não sei se vocês conseguiram pegar, aí está caindo muita conexão mas enfim, hoje vamos comemorar junto aqui, vamos participar, fazer essa tela junto aqui com vocês, gente vai ser uma paisagem mas com os tons um pouquinho mais queimados José Amado, seu dom de pintar é desde criança? Sim José, eu comecei a pintar aos 9 anos e aos 9 anos eu já consegui comercializar a minha primeira placa, eu comecei com o letreiro Jana, boa noite querida e o Natal com você Oi Jana, um forte abraço morrendo de saudades, dá um abração aí no pessoal forte abraço para todos de Natal abração Jana saudades Maria Luisa Alencar, boa noite Luartes, já estava com saudade da nossa live Oi Luisa gente, Maria Luisa Alencar é uma grande artista plástica sou fã de carteirinha um forte abraço Lu, saudade abraço aí a todos de Tumbiara Lauriano, boa noite boa noite, um ótimo trabalho para você adoro com a Inari Oi Lauriano, obrigado cara um forte abraço para ti também Marlene, boa noite mestre boa noite Manu hoje é a Jordana é a Manu que está dando tanto problema pessoal, eu estou no Paraguai em Santa Rita na Modo Art hoje a Jordana está me auxiliando aqui depois no final da live eu mostro a Jordana aqui, mostro um pouquinho da loja quero aproveitar também pessoal para convidar vocês que aqui de Santa Rita vai ter aqui um estudo de rosto que eu faço é um dos estilos do workshop no workshop o tema é livre cada um faz uma tela enfim então pessoal daqui de Santa Rita vai ser no sábado nosso estudo de rosto que a gente vai reproduzir o rosto da Frida então quem estiver interessado é só ligar aqui na Modo Art Frida, temos vagas tem vagas ainda vai ser bem legal a primeira vez que a gente realiza aqui com o Duarte estudo de rosto aqui na TV quem está acostumado já com os workshop cada um faz o seu tem a oportunidade de fazer o próprio retrato da família também enfim e esse pessoal já são todos fazendo a mesma tela e também ajuda muito quero também convidar vocês pessoal enfim já estão voltando voltando ao normal voltando ao normal né gente esse novo normal temos também nossa feira que está chegando na Bolívia em La Paz La Fida a Feira Internacional de Arte e Artesanato além dos próprios workshop no Brasil também aqui pessoal estou utilizando hoje o ultramar com o vermelho de ar aranjado e o aranjado para fazermos esse matinho aqui essa grama como é o morro pessoal aqui está mais baixo então há essa necessidade de fazer essas listas Que é onde você define a sua linha do horizonte Vai dizer que Essa parte está mais alta que essa Que é o rio, ou seja, sempre mais baixo Pessoal, quanto mais próximo, mais nitidez vai ganhando Então fica bem mais escuro mesmo É de Nova Vieira Boa noite, Mestre Duarte Estava com saudades Boa noite, Manu, só alegria Olha, gente Hoje, eu não estou em São Paulo Estou em Santa Rita Normalmente aqui em Santa Rita, quem me auxilia É a Jordana Vocês vão ver ela, daqui a pouco eu vou apresentar ela Aqui para vocês Quem está novo aqui Quem quiser também Olhar um pouquinho, só dá uma olhadinha Tem alguns vídeos que foram feitos aqui no Paraguai Aqui sempre quem me auxilia É a Jordana Manu está lá em São Paulo, forte abraço Manu Manu está sempre nos acompanhando aqui Por isso que eu já até mando um abraço Se ela estiver lá ouvindo Se tiver, manda um abraço aí para o pessoal O pessoal está comentando aqui seu nome Aqui eu vou usando, pessoal O azul hortência com o alaranjado Melina, boa noite Silvio, direto de Costa Rica Saudades das lives Olá Melina, forte abraço para você e todos aí em Costa Rica Também estava com saudade, gente Uma semana que eu passo sem Olha, não é fácil não Bate a saudade mesmo desses nossos encontros aqui Vamos reiniciar para ver aqui no Facebook Alguma coisa Ah, hoje a internet não está sendo nosso amigo E o YouTube continuou? Sim, o YouTube está Vamos começar aqui no Facebook Vamos começar aqui no Facebook Porque ele cai E quando voltar aí a gente já convida Vou usar agora, pessoal, a luz aqui Vou pegar o pele, um pouquinho do alaranjado E o branco Para começarmos a colocar luzes Nesses arbustos bem distantes Nem pode trabalhar muito porque eles estão longe, gente E o que é que eles estão longe, gente E o que é que eles estão longe E os comentários não estão aparecendo Do Facebook O pessoal do Instagram Como está? Para vocês, está aparecendo? Está travado? Do YouTube? E o que é que eles estão aqui? E o que é que eles estão aqui? Agora os comentários voltaram Oi gente, dá um retorninho pra gente Eu sei que eu já pedi Vários vídeos, mas como tem caído Dá um retorninho pra gente Pra ver se agora ficou ok Se vocês estão conseguindo Ver, a internet está bem complicada Hoje, pessoal Aí eu vou dependendo Desse retorno de vocês Pra gente ver se continua Como vai fazer Cida Freitas Boa noite, professor Duarte Eu acho que agora as pessoas estão conseguindo assistir Boa noite Boa noite a todo pessoal que está aí Gente, nossa, está complicado hoje A internet está Está dando uma sacaneada na gente Mas enfim, né pessoal O importante é que voltou e Qualquer coisa, fiquem atentos Se cair no Facebook, corre pro YouTube Se cair no YouTube Corre no Facebook Oi Norma Obrigado Gente, essa participação de vocês aí Essa orientação é É o que nos guia aqui Edivando Edivando Boa noite Boa noite, Duarte Oi Edivando Boa noite Seja muito bem-vindo Bom, aqui ó pessoal Vai chegando mais aqui pra frente Vai ganhando mais nitidez Mais alaranjado ainda E mais o azul hortência Tinta só de um lado do pincel Pessoal E aí já vai tendo excesso também Pra ficar bem marcadinho Essa parte Dos matinhos aqui Vou fazer o mesmo aqui Do outro lado do rio Bom pessoal Parece que voltou agora Vou colocar um pouquinho mais Do alaranjado Do branco E do pele Pra dar as luzes Nessas arvorezinhas aqui Só pra diferenciar Dessa dali de trás Eu vou colocar um pouquinho mais Do azul Junto com o alaranjado Com essa parte pessoal Vocês diferenciam Esse plano Desse daqui Quanto mais próximo Mais nítido vai ficando Ainda faltam as luzes Mais intensas Aqui é só pra fazer Essa primeira base No tom Agora sim A parte mais clarinha Eu pego O alaranjado O pele E um pouquinho do branco Só pra deixar Mais contraste Vou até por mais branco E um pouquinho mais O que é que eu vou colocar O que é que eu vou colocar